Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Venha conferir o colchão solteiro Espuma D33. Garante excelentes noites de sono à sua família. Resistente, produzido com materiais de alta qualidade, possui uma espuma com densidade D33, que trará mais conforto para as suas noites de sono. Possui revestimento em poliéster bordado e preenchimento com espuma de poliuretano D33, garantindo conforto e sensação de maciez ao toque. Suas noites nunca mais serão as mesmas. E para completar, suporta até 90 kg e ainda é certificado pelo Inmetro. Para uma noite de sono mais tranquila, opte pelo colchão Saprim Gazin, garantia de total descanso e qualidade de vida. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição.